Sr. Alla era um homem de bom coração, que viveu numa época sombria da Bretônia. O reino foi dividido e uma guerra civil se iniciou. Bretonianos matavam bretonianos. . . . . Tchau, tchau. 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 Alan estava com seu pai, um veterano de guerra quando houve barulhos estranhos lá fora. Quando ele percebeu eram os homens ferox que se aproveitaram da guerra para invadir a Bretonnia. Tchau. 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 Veio que pelas costas vieram a costa dos vampiros, com a intuição de saquear as terras ricas da Bretonha. Naquele momento a derrota era iminente. Ala implorara para a Dama sem ter o que fazer, enquanto os Colossos se aproximavam. Foi aí que no meio da floresta surge o Mata-Feras, o Cavaleiro Verde, a Dama e milhares de espíritos e do lado norte, barcos do Império começaram a campanha de ataque contra os Norsk, enquanto os Bretonianos atacavam a costa dos vampiros. A batalha foi sangrenta tanto para a Norsk, como para os vampiros e Bretonianos. A batalha foi sangrenta tanto para a Norsk. A batalha foi sangrenta tanto para a Norsk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.